Se ouve aqui, ouve! Olá amigo, tudo bem? Aqui é Fábio Caetano. Receba as músicas do programa Bom Dia Família no seu WhatsApp. Isso mesmo, dê um oi pra mim. 9-9155-9362 Aí você vai receber todas as músicas do programa Bom Dia Família. Agora, vem! Pode olhar lá na audiência que estamos lá em cima. Então, amigos, empresários e anunciantes, uma coisa eu tenho para lhe falar. O meu marketing é de qualidade, é mil. E se tu acha que você tem cliente, você vai triplicar o seu cliente anunciando com o rei do merchan. Meu marketing é de qualidade. Você vai ter cliente 10 vezes mais. Aqui vende. Então, bora fazer um merchan no rádio, na TV ou na internet? Vem! São 25 anos de muita credibilidade e de muitas vendas. Aqui é o rei do merchan. Aqui vende. Vem! A internet também é um espaço para você vender seu produto. Anuncio com quem entende. Sou divulgador. Faço vídeo e divulgo sua marca na internet. 99155-9362. Eu falei. 99155-9362. Agora, é só ligar e vender.